Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sou o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando. Se você tem dificuldade em trigonometria e está com interesse em melhorar, começar a acertar essas questões aí dessa parte fantástica da matemática, você vê o lugar certo. Vamos que vamos, encaixa o quadril contra o abdômen e bora pro trote! Que legal que você optou em conferir esse vídeo. Então, pra quem não me conhece, como eu já disse, sou o professor Rafa Jesus, professor de matemática. E no canal Tá Lembrando, você pode aprender muito matemática e muito mais, porque eu também dou dicas aí de desenvolvimento pessoal e dicas que vão otimizar o seu aprendizado e o seu estudo. Então, se você não estava inscrito no canal, aproveita agora e inscreva-se e vamos que vamos! É isso aí, estamos chegando na nossa quarta aula do minicurso. E se você não assistiu ainda a primeira, segunda, terceira aula ou alguma delas, vai estar passando aqui agora um card, tá? Que vai te levar diretamente pra playlist com todas as aulas desse minicurso. Aí, é só você seguir lá e ir assistindo as aulas que você tiver interesse, beleza? E nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a resolução de problemas, tá? Trouxe dois probleminhas pra gente brincar, utilizando os conceitos trabalhados nas aulas anteriores, tá bom? E você tá vendo agora o primeiro problema que você vai resolver, um exercício clássico aí do avião, tá? Que aparece em muitas provas vestibulares e concursos, tá bom? E agora você também tá vendo o exercício número dois, exercício número dois aqui. Outro exercício, pensa num exercício que gosta de aparecer em vestibulares. Galera, pensa, exercício do edifício, calcular a altura do edifício, você vai ver que bonitinho. Então, seguinte, pausa agora o vídeo, tá? Então, volta um pouquinho antes aí, coloca no primeiro enunciado, tenta resolver. Coloca depois no segundo enunciado, tenta resolver. E aí, depois, você vem assistir a minha resolução pra conferir se você acertou. Então, vamos lá, espero que você tenha acertado esse vídeo. Vamos nessa, galera, olha só. Segredo de tudo, você que tá comigo aqui no canal já sabe, né? O tanto que eu prezo por leitura e cuidado na interpretação de textos. Então, olha só. Esse exercício aqui caiu lá no Piauí, Universidade Federal do Piauí, vamos que vamos. Um avião decola, percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Para tudo, já tem muita informação pra gente interpretar e entender. É o momento, galera, de você deixar o exercício menos abstrato. E muitas vezes, em exercícios de geometria, trigonometria, vale a pena um desenho. Então, olha só que bacana, galera. Aqui, vermelhinho, simbolizando o chão, tá? A pista do avião, fechou? E agora, aqui de preto, nós estamos trabalhando com a decolagem. Então, o avião estava aqui e decolou. Supondo que ele decole aqui em linha reta. Muito bem. Só que olha só como é importante. Ele não falou formando um ângulo de 30 graus com o solo? Então, eu posso vir aqui, pronto, coloco 30 graus aqui com o solo. Então, um desenho que está me ajudando a entender a situação. Fechado, sussa na montanha-russa. Vamos continuar a leitura. Depois de percorrer mil metros, opa, para tudo então. O avião estava aqui, ó, decolando e ele percorreu mil metros. Vamos lá, geometria é pôr no gráfico. Não é isso que você está pensando, não. É pôr as informações no gráfico. Então, pronto, imagina aqui que o avião veio, 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 veio. E percorreu mil metros. Tranquilo? Sim. Então, esse é o segredo de uma boa leitura. Você vai lendo e interpretando. Como você lê poucas informações, o teu cérebro concentra naquelas poucas informações e ele te dá as respostas mais rápido. Vamos lá? Beleza. Depois de percorrer os mil metros, a altura atingida pelo avião em metros é... Então, galera, a altura atingida pelo avião. Quando eu estou com o avião aqui nesse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de ponto B, se eu quero saber a altura que ele se encontra do solo, eu faço o quê? Eu vou descer perpendicularmente ao solo, ou seja, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse problema, ele falava para supor que a região aqui era uma região plana, tá? Que não era uma região montanhosa, tá? Ele avisou, eu que não coloquei aqui para não ficar muito grande para vocês. Então, a ideia é essa. Eu quero encontrar essa altura que eu chamei de Hzinho. Maravilha? Então, aqui o nosso desenho, o esboço. Agora, eu vou deixar a figura mais clean. Então, olha só que bonitinho. Deixei a figura mais limpa para a gente, tá? O que é isso e o que eu sei disso? Já estou trabalhando com vocês bastante isso aqui no minicurso. Olha lá. O que é isso? É o trângulo retângulo. O que eu sei disso sobre um trângulo retângulo? Primeiro, Pitágoras. Poxa, mas eu não tenho esse cateto. Hum, então Pitágoras não foi uma boa. Legal. Então, eu posso pensar o quê? Em razões trigonométricas. O que eu sei de razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente de um ângulo. Nossa, professor, isso é verdade. Eu falei aqui, mostrar, das duas primeiras aulas. O triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. E na segunda aula, a gente trabalhou com razões trigonométricas. Fechou? Beleza. Agora, uma estratégia bacana. Se você é um aluno que conversa consigo mesmo, olha só. O que é isso aqui, os mil que você está vendo? Professor, isso aqui é hipotenusa. Legal. E esse cara é um cateto, mas em relação ao 30 graus, ele é o cateto oposto. Nossa, professor, isso é verdade. Agora, olha só. Cateto oposto por hipotenusa. Aposto que você lembrou do quê? Vou dar uma pista, ó. Quem está sem sono, corre. Oh my Godson. Então, o que acontece? Nós estamos aqui trabalhando com um seno. Só que seno de que arco? Seno de 30 graus. Que você sabe na tabelinha trigonométrica que é meio. Vamos supor que você já matou, então? Rafa, seno de 30 é meio. Como você é uma pessoa que entendeu a aula anterior, você sabe que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu sei que o cateto oposto é metade da hipotenusa. Com a hipotenusa sem, de cabeça, eu sei que a altura é 500. Simples assim, morreu. Mas, eu sei que a maioria não ia fazer assim de cabeça, né? Na verdade. Ai, professor, eu prefiro ir de passinho em passinho. Sem problema. Então, para você que gosta de ir passinho em passinho, você vai pensar. Já que eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, eu posso falar aqui o seno de 30 graus. É, quem está sem sono corre. Cateto oposto por hipotenusa. Perfeito. Agora, olha lá na minha tabelinha que vocês aprenderam na aula passada, tá? Se tem dúvida na tabela trigonométrica, confira a aula que eu vou deixar aqui, tá? É uma aula muito bacana que eu fiz há um tempo sobre todas as razões trigonométricas, tá? Vale muito a pena. Seno de 30, eu sei que é 1.5. Cateto oposto, H. Hipotenusa, 1.000. Quem trabalha bem com razão e proporção vai perceber, multipliquei por 500. Então, eu vou multiplicar por 500. O meu H é 500. Ai, professor, eu não gosto muito. Então, você vai passar o 1.000 multiplicando. 1.000 dividido por 2, 500. Ou você vai pensar assim, professor, como é uma igualdade, eu sei que eu posso multiplicar por 1.000 na esquerda. Desde que eu multipliquei por 1.000, a direita, a profissão, 1.000 com 1.000 cancelou. E 1.000 por 2, 500. Chegamos na altura, 500 metros, que era, galera, alternativa A. Maravilha? Muito bem. Então, vamos agora conferir esse exercício 2. Tomara que você tenha acertado. E se você não conseguiu, não fique triste. Você está estudando. Veja a minha resolução, veja se você entende. Deixa no comentário, falando onde você errou e se você entendeu. Joinha? Então, vamos lá. Vamos dar a leitura, tá? Aí a gente faz o desenho aqui, o esboço, e depois a gente resolve. Bom, em primeiro lugar, eu vou te deixar mais calmo. Esse problema aqui, ele apresentou o desenho, tá? Porém, como é um exercício clássico e já caiu de outras formas onde ele não apresentava o desenho, eu preferi provocar você aí para você tentar crescer, elevar, subir o seu nível. Joinha? Vamos começar? Problema lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Então, para tudo, o que você sabe? Existe um edifício. O edifício não está voando, ele está apoiado em algum lugar que eu vou chamar de solo. Tudo bem? O chão. Muito bem. Então, olha o que eu já tenho. Tem um edifício aqui. Então, eu já posso falar que tem um ângulo de 90 graus, tá? Sempre que ele não der detalhes, edifício, árvore, pessoas, vão estar formando um ângulo reto aqui, tá? Vão ser perpendiculares ao solo. Tranquilo? Beleza? Para isso, ele colocou um teodolito a 200 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus. Então, para tudo, teodolito é um instrumento, é uma ferramenta usada para medir ângulos aí, tá bom? Joinha? Então, vamos colocar esse teodolito aqui. Está aqui mais ou menos, ó. Beleza? A 200 metros. Então, eu sei que daqui até aqui nós temos uma distância de 200 metros. Joinha? Depois, para resolver, eu vou deixar o exercício mais clean para a gente, tá? Só que eu sei que ele fez aí uma conferência de um ângulo de 30 graus. Vamos colocar isso no desenho? Olha só que bacana. Então, a luneta do teodolito está aqui, certo? E olha o que eu vou poder falar. Que formou aqui um ângulo de 30 graus. Mas, professor, um ângulo de 30 graus com o quê? Com o solo. Mas, professor, não está encostando o solo. Aqui que era um grande segredo. Então, é como se você tivesse aqui, ó. Um ângulo de 30 graus aqui. Então, paralelo com o solo. Fechou? Entendeu? De boa na lagoa. Maravilha? Vamos continuar. Sabendo que a luneta do teodolito está um metro e meio do solo. Opa, opa, opa. Então, nós temos aqui um metro e meio do solo. Turma, isso aqui é o seguinte. Em exercícios que ele não falar da altura do teodolito, aí você vai considerar ele saindo aqui do solo mesmo, tá? É como se a altura fosse desprezível. Em exercícios que ele fala, você sempre vai colocar a luneta do teodolito um pouquinho acima e veja a altura dele, tá bom? Vamos lá. Pode-se concluir, então, que dentro dos valores abaixo, o que melhor aproxima a altura do edifício em metros, então, nesse momento, eu sei que o que eu estou querendo encontrar é a altura. Então, isso é muito importante. Agora, galera, olha só a nossa figura aqui. Agora, eu vou fazer uma coisa muito bacana. Eu vou deixar o exercício mais clean. Ah, olha como melhorou agora a nossa visualização. Vamos lembrar da história. Aqui nós temos o teodolito, que está a uma altura de um metro e meio do chão, tá? A luneta dele. Faz uma observação com ângulo de 30 graus com o solo. Maravilha! E nós estamos procurando essa altura aqui, que a gente chamou de altura H, que era a altura do edifício. Só que você deve estar observando aqui, ó, o que é isso, o que eu sei disso. Eis que nasce uma das criaturas mais belas aí da geometria plana, que é o quê? O nosso triângulo retângulo. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu já observei que aqui é um cateto e que aqui é outro cateto. Só que se eu estou vendo 30 graus, eu posso falar que esse cara é quem? É o cateto adjacente. Então, geometria pornográfica. Eu vou lá e quero escrever, eu quero mostrar para o meu cérebro, primeiramente, o que eu estou pensando. E aí, galera, acredito que você deve estar pensando no seguinte. Poxa, se eu descobrir esse pedaço aqui, é uma parte da minha altura. Hum, ah, mas vai faltar esse pedaço. Oh my God, son! Só que eu sei que esse pedaço é um metro e meio. Ah, professor, está aqui. Então, se eu chamar esse cara de X e descobrirmos o valor de X, calcularmos o valor de X, você concorda que a gente vai chegar na altura? Então, Houston, have a problem. Qual que é o nosso problema? Primeiro, encontrar o valor de X. Então, vamos embora? Eu aposto que você deve estar pensando. O que é esse X? X é a medida do cateto oposto. Lembra da importância de escrever? A hora que eu escrevo isso, olha o que minha mente viu. Que eu tenho um cateto adjacente e que eu tenho um cateto oposto. Está lembrando de alguma coisa? Se você lembrou, está lembrando. Estou sim, professor. Estou lembrando de coca. Tem gente que toma coca. Tem gente. Nossa, professor, só a tangente de 30 graus. Maravilha! Vamos lá para a tangente de 30 graus. Tem gente que toma coca. Oh yeah, baby! E agora que a gente precisa da tangente de 30 graus, você está entendendo porque no enunciado ele te deu aquela aproximação. Então, a tangente de 30 é 0,577, que ele te forneceu. Se não, você ia usar o quê? Da tabelinha, raiz de 3 por 3. O cateto oposto, você sabe que é X. E o cateto adjacente, você sabe que é 200. Professor, posso fazer uma multiplicação em cruz? Deve, quem está aqui debaixo? O 1, 1 vezes X, X. E 200 vezes 0,577. Aqui, eu quero um pouquinho a sua atenção. Vem comigo aqui. Nós temos que fazer 200 vezes 0,577. Joinha? Tranquilo? Olha que beleza. Sempre quando você tiver dois zeros aqui, esses dois zeros estão simbolizando 100. É como se eu tivesse duas vezes 100, vezes o 0,577. Maravilha. Agora, qual que é a sacada? Quando você multiplicar alguma coisa por 100, a vírgula é deslocada duas casas para a direita. Então, eu quero que você foque aqui, nesse camarada. Eu não poderia escrever o seguinte? Que é duas vezes 57,7. Beleza? Agora, eu tenho certeza que 57 vezes 2, você sabe quanto é que vai dar. Duas vezes 57, vai dar 114. Dá para fazer de cabeça. Mas você não deixou 0,7 para trás? E quanto que é duas vezes 0,7? 1,4. Então, foi tranquilo você chegar aqui a 115,4. Então, isso, galera, é uma maneira de você trabalhar pensando em ser mais ágil em contas, em cálculos. É por isso que, às vezes, você demora tanto para fazer uma prova. Porque você não tem esse tipo de pensamento. Professor, vou ter de uma hora para outra? Claro que não. Pensamento no longo prazo. Vai forçando a sua mente. No começo é difícil. Põe pause. Volta. Veja de novo. Volta. Veja de novo. Volta. Veja de novo. Que você vai ver como vai ficar mais claro. Então, chegamos que X é 115,4. Agora, galera, era essa a nossa resposta? Acabou? Não. Quando eu acho que eu terminei, eu volto para o enunciado. Ele não perguntou a altura do edifício? Então, vamos para a nossa parte 2. A altura vai ser o X que nós encontramos, 115,4. Mais 1,5 da altura do Teodolito. Que você vai chegar em 116,9 metros. Como ele pediu um valor aproximado, o que mais se aproxima é o nosso amigo 117 alternativas. Pessoal, e fim do nosso, então, quarto encontro aqui do minicurso de trigonometria. Espero que vocês estejam gostando aí, estejam aprendendo, melhorando cada dia mais um pouquinho, tá? Agora, olha só, não vai embora ainda não. Primeiro lugar, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se já, tá? Pelo amor de Deus. Clica no sininho para você receber nossas notificações. Não se esqueça também de se inscrever lá na fanpage do Facebook, de acompanhar o Instagram, o arroba tá lembrando, tá? E mais, a nossa lista VIP, galera. Na descrição desse vídeo aqui no YouTube, lá embaixo, se você rolar, você vai achar um link para se inscrever na minha lista VIP e receber meus conteúdos que eu envio diariamente para a galera. E para encerrar, na tela final, vou indicar quatro vídeos, tá? Uns do curso de trigonometria e outros de uns exercícios de trigonometria que tem aqui no canal. Então, você que já está mais avançadinho, está entendendo bem o minicurso, na tela final, vai lá e observa os vídeos que estão indicados, vai lá e confira. Mas deixa sempre o seu comentário. Fala, pô Rafa, gostei, achei fácil, achei médio, achei difícil. E é óbvio, não deixe de deixar o seu like aqui, que é muito importante saber que você gostou do conteúdo. E galera, você que está aqui até agora, é uma pessoa já diferenciada, que está comprometida, que não está lembrando, e eu quero que você ajude o canal levando as informações que eu passo aqui para mais pessoas. Se você gostou, se esse vídeo está te ajudando, o minicurso está te ajudando, compartilhe com seus amigos via Facebook, via YouTube, via WhatsApp, manda essa mensagem para a galera. E se você conseguir me conectar com uma pessoa que está precisando de matemática, olha só, você ajuda duas pessoas numa tacada só. Joinha? Então era isso, galera. Um grande beijo e bora para o trote. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito, e se você lembrou, está lembrando!